Olá, eu sou o Juliano. E eu sou a Dani, do blog Bibliotecas do Brasil e da editora Magnolia Cartoneira. E essa é a nossa história. A nossa história começa em 2011 com a Biblioteca Comunitária do Sítio Vanessa, numa área rural de Morre, na região da Serra do Mar do Paraná. Nós falamos com o Edmilson, que é o dono de um sítio na região, que é uma região carente de cultura, de acesso aos livros. Para mostrar as atividades que a gente começou a fazer na Biblioteca do Sítio Vanessa, nós criamos um blog. Nós fizemos eventos de incentivo à leitura, que mais de 60 crianças do prézinho até a quinta série puderam participar. Com o blog da Biblioteca do Sítio Vanessa, nós começamos a mostrar as atividades que a gente realizava em Morretes, de incentivo à leitura, as atividades recreativas com as crianças e com os professores. A partir disso, muitas pessoas começaram a mandar e-mails para a gente, perguntando como é que fazia para montar uma biblioteca comunitária, que tipo de imóveis colocar na biblioteca, que tipo de livros, com quais livros começam a ser o da biblioteca. E aí, a gente percebeu que havia necessidade de criar um outro espaço, um novo blog, para responder essas perguntas para as pessoas e também para mostrar que pessoas do Brasil inteiro, anônimas, professoras, arte-educadores e gente que gosta de livros e de bibliotecas, estavam montando bibliotecas comunitárias e projetos de partilha de livros. Então, a gente começou um blog para falar de bibliotecas. Nisso, nasceu o blog Bibliotecas do Brasil. No blog Bibliotecas do Brasil, nós precisamos pela divulgação de bibliotecas livres, comunitárias, públicas e privadas, desde que elas tenham uma vontade de atingir a comunidade no entorno, de trazer mais pessoas para dentro, serem atuantes em partilhar a leitura de forma gratuita. Nós falamos de bibliotecas livres e sempre pregamos muito a ideologia dos livros livres, que os livros são livros para viajar para tudo quanto é canto e todas as pessoas têm que ter acesso à leitura gratuita e acessível. Com as atividades do blog Bibliotecas do Brasil estabelecidas, nós sentimos a necessidade, em 2013, de lançar uma arte, um download gratuito no blog, leia, empreste ou devolva, para que as pessoas pudessem usar esses recursos gráficos para montar suas próprias bibliotecas livres. Então, o Juliano criou uma arte que poderia ser usada em pôsteres, em carimbos, em adesivos, camisetas, marcadores de páginas, o que a pessoa tiver vontade de criar, no sentido de ajudar pessoas que não sabem criar uma imagem no Photoshop ou usar os recursos. Então, a gente facilitou. A pessoa entra no blog, faz o download e já pode começar a usar imediatamente numa biblioteca livre aquela arte. Pelo nosso conhecimento, que entraram em contato direto com a gente, a gente sabe que mais de 20 bibliotecas livres foram criadas utilizando ou se beneficiando de alguma forma dessa arte. Em 2014, nós tivemos a oportunidade de montar no Parque Gol, em Curitiba, a mini Biblioteca do Sossego, uma biblioteca livre feita com uma caixa de feira, com um telhado de PVC e que foi cimentada no chão do parque. Ela foi a primeira biblioteca livre a ser montada num parque público de Curitiba. Ia funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, aberta a todas as pessoas que quiserem visitá-la e utilizá-la. Ela é mantida por toda essa comunidade leitora do entorno ali do bairro e também por outras pessoas que vêm de outros lugares para conhecê-la. Nós criamos newsletters, que são e-mails que enviamos de maneira constante para os nossos assinantes, que começamos com a Biblioteca do Brasil Inbox e também, mais para frente, criamos a Biblioteca do Brasil Expresso. São mais de 80 edições que já enviamos desde 2014. E nessas newsletters a gente fala um pouco do nosso trabalho. A gente faz textos inéditos, a gente manda muito vídeo, muita informação sobre arte, sobre bibliotecas do mundo, o que as pessoas estão fazendo para facilitar o acesso à leitura, o acesso aos livros. A gente fala, enfim, de filmes, livros, arte, cinema, música, sempre voltado com aquela pegada para a leitura e o que é interessante mostrar de novidade para as nossas leitoras e leitores. Em 2014, nós fizemos uma viagem para Porto Alegre. Em um evento literário, nós tivemos a oportunidade de entrar em contato com os livros cartoneiros. O movimento cartoneiro começou na Argentina no meio de uma crise econômica, como uma forma para artistas e escritores e poetas poderem se expressar de uma forma barata e, ao mesmo tempo, favorecer o trabalho das cartoneiras, que é o nome das mulheres que trabalham nas ruas de Buenos Aires, tratando papelões e materiais reciclados que são levados para locais onde eles podem ser reaproveitados. Os livros cartoneiros são uma forma barata de produzir esse conteúdo. É uma forma que favorece a reciclagem. Ela permite que aquilo que seria jogado fora transforme-se em arte. Também permite uma liberdade criativa, para que os artistas possam falar diretamente aquilo que eles têm na cabeça sem passar por um filtro de uma grande editora que diga para eles o que eles podem ou não podem produzir. Quando nós conhecemos os livros cartoneiros, nós nos apaixonamos por eles. Nós já estávamos procurando uma forma de lançar os nossos textos e as nossas ideias, só que a gente não sabia como. Então, quando nós conhecemos os livros cartoneiros, nós percebemos que esse seria exatamente o formato com que a gente iria lançar os nossos livros. Então foi criada a Magnolia Cartoneira. A Magnolia Cartoneira foi criada para que a gente possa colocar em circulação nossas ideias, nossa arte e nosso conteúdo. Em 2014, o primeiro livro que lançamos foi a Cartoneira Bibliotecas do Brasil, que é um conjunto de textos que enviamos na newsletter, e que são textos sobre bibliotecas, livros livres e também tem contos inéditos nossos. Em 2015, nós lançamos o livro Ideias para Bibliotecas Livres. É um manual para quem deseja montar bibliotecas livres com todas as ferramentas necessárias, desde a montagem até dar continuidade ao projeto. Em 2016, lançamos o Guia Prático para Bibliotecas Comunitárias, que é um guia bem abrangente, com todas as etapas que você tem que fazer para montar uma biblioteca comunitária, manter essa biblioteca comunitária atuante, com questões de segurança, de comunidade, também uma maneira que você tenha de ter uma voz online. Em 2016, também lançamos o livro do Juliano, com o conto Eles Chegaram e também a história em quadrinhos no Terminal. Esse livro é uma mistura de arte, ficção e quadrinhos. Obrigado por assistir a nossa história!